Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggioli, mais uma parte do vídeo aí, espero que hoje eu termine essa obra aqui do estacionamento do Rio Sul, supermercados né, eu já fiz a retirada do entulho que estava aqui, entendeu? Falta só dar uma definida, acertar o chão aqui, aqui tem umas pedras enterradas, o rapaz quer tirar a pedra e jogar dentro desse buraquinho aí e depois forrar ela com bica, ele esqueceu de fazer o dreno, não quer fazer mais dreno, entendeu? Aí eu, dono do terreno é ele que manda, entendeu? Aí eu não posso fazer nada, e vou espalhar esses três caminhões de bica que está aqui, vai chegar mais um né, vai ser quatro no total, para me definir esses 20 metros daqui até lá, entendeu? Nas quatro pontas, acertar esse pedaço e passar o rolo e a minha parte de serviço vai estar feita, aí outra coisa, antes de eu espalhar essa bica, eu irei fazer uma valeta aqui no canto, para passar a tubulação de 200, entendeu? Eu vou passar uma tubulação aqui de 200, para ligar lá, numa caixa que ele vai ser feito ali fora, entendeu? Daqui a pouco o serviço for desenvolvendo, eu mostro para vocês, valeu? Eu vou começar a cavar a vala agora, daqui a pouco eu volto aí. Um abraço! Fala aí galera, voltando mais uma parte com o vídeo aí, eu comecei a fazer a escavação aqui, deu ruim, entendeu? Porque do lado aqui tem uma faetec, aí o muro aqui é muito frágil, comecei a fazer a escavação com a caçambinha, aí conforme eu estou escavando aqui, está balançando tudo a parede lá do rapaz. Aí já mandaram parar, essa valeta aqui vai ser feita, eu acho que na mão, entendeu? Que tinha um pedação ainda, tinha uns 50, 70 metros à frente. E outro problema, acabou de acontecer também com um amigo aqui, o terreno está muito ruim, eu avisei o rapaz que o terreno está ruim, ele não está acreditando. O caminhão foi entrar, atolou até o talo, agora eu vou ter que descarregar ele para eu poder tentar desatolar. Valeu galera, vocês gostando do vídeo aí, acompanhando, entendeu? Dá aquela curtida aí, valeu? Daqui a pouco eu volto aí com continuação o vídeo aí, vou tentar desagarrar o amigo galera. Valeu, um abraço aí. Calma aí! Vem! Aê! Saiu! Beleza! Calma aí, galera, viu como está difícil? Viu como está cheio d'água ali? Daqui a pouquinho eu volto aí, graças a Deus conseguimos tirar o caminhão. Vai galera, beleza? Venho aí com a finalização do vídeo, entendeu? Mostrando para vocês aqui as etapas que foram passadas para mim. E o rapaz pediu para não dar continuidade, porque ele precisa fazer um dreno. Daqui a entrada do terreno, viu Sul? Entrada do terreno. Aqui apareceu essa umidade do nada. Aqui também a mesma coisa. Ali na frente são sapatas. Uma, duas, três, quatro sapatas. Beleza! Todas prontas. Aqui foi feita a valeta no canto do muro aqui, entendeu? Aqui está pronto, também não é para tirar esse material, que vai ser retirado depois manualmente. Valeu? A parte de espalhar o material e compactar a bica corrida foi feita, entendeu? Está cheio de máquina, caminhão aqui atrapalhando, mas está feita. A minha parte está feita, entendeu? Foi cumprido o determinado, entendeu? Já encheu de material aí, no canto, aqui, ferragem, taubas, areia. Aí não faz parte da nossa serviço. O nosso combinado foi feito. Entendeu, galera? Se vocês gostando do vídeo aí, se inscreva no canal. Dá aquela moral lá, se o vídeo ficou legal, deixe o seu comentário, entendeu? É muito importante ir lá para o grupo. Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tive uma força aí também do meu primo Júnior aí, ó. Na máquina aí, ó. Parceiro. Trabalhou no rolo aí. Tirando a bateria do rolo, que o rolo vai ficar aqui parado, aqui estacionado. Valeu, galera? Gostando aí, se inscreva no canal. Dá aquela moral lá. Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.